Há dois meses o Flash foi encontrado na MG10. Ele foi resgatado por uma ONG e hoje está esperando pela adoção. Neste período de pandemia, muitas famílias optaram por ter mais um membro dentro de casa. Foi assim com Gabriela, que ouviu o pedido da filha para ter um gatinho em casa. A Vitória por ter vindo na rua, eu até tive um certo receio de ser assustada, porque a gente sabe como o bicho sofre, né? Mas eu nunca vi outra. No mesmo dia, ela já estava vindo no colo, ela veio no colo da Helena, ela aceitou o carinho, ela comeu, ela não precisou de adaptação. Mas nesse período da pandemia, que a Helena ficou sem escola e estava ficando em casa, a gente notou que ela ficou mais sozinha. Antes ela tinha os amigos e fez a falta à companhia. Abandonar animais é crime e gera punição de três meses a um ano de detenção, além de multa. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, houve aumento no número de cães e gatos abandonados desde o início da pandemia. Antes do período, a estimativa era de que 40 mil cães viviam nas ruas de BH. E a gente tem verificado o abandono de animais que possuíam família. A gente consegue detectar isso porque são cães com mais de cinco anos, seis anos, que não sobreviveriam sem uma família e que neste momento eles estão sendo abandonados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto